Eita pessoal, hoje a nossa aventura é diferente, olha Samuel onde vem. Eita coisa boa, está em contato com a natureza, viu? E aí Samuel, o que você está achando Samuel, desse passeio aí de cavalo? Hoje está bom demais, do que reclamar não. Comprometido, nós estamos aqui na fazenda de Zé Pedro, não é isso? É isso aí. Isso, Zé Pedro Aboiador pessoal, vai ser bacana demais hoje. Você que gosta da cultura nordestina, olha aí pessoal, cultura e esporte nordestino, é vaquejada rapaz. Samuel está ancho da vida aí, andando de cavalo. Olha lá, foi-se embora. E aqui quem está feliz da vida é meu amigo Zé Pedro Aboiador. Uma boa tarde para você Zé Pedro. Boa tarde Samuel, como é que está meu irmão? Está tudo bem? Está tudo na Santa Paz? Estamos na Paz do Senhor. Glória a Deus, não é uma paz. Satisfação imensa estar aqui. Mais uma vez, onde a gente já fizemos vídeo aqui junto. Foi, com certeza. Você dando banho nos seus cavalos aí. Foi bacana demais. Com certeza. E não é diferente hoje. Hoje nós estamos aqui para a gente contar um pouco da sua história. Fazer algumas perguntas aqui. Amém. Já começamos a mostrar uns cavalos muito bonitos aí. É verdade. Zé Pedro. Pode falar, meu irmão. Fica à vontade aí junto conosco para nós estarmos interagindo aqui. O pessoal está, todo mundo nos seguindo aqui através da plataforma do YouTube. É uma satisfação imensa demais ter cada um inscrito nosso aqui. Que está sempre nos prestigiando nas feiras. Como a gente tem se encontrado nas feiras, você tem soltado aquele aboio, aquele improviso. É verdade. A última vez que a gente se encontrou foi sábado aqui na feira de Altinho. Lembrando que nós estamos aqui no sítio Poços Preto. Poços Preto. Município de Altinho. Um sítio bastante conhecido, pessoal. Na Chacra Cinquirmão. Chacra Cinquirmão. É. É. A Chacra Cinquirmão. Maravilha. E os cavalos estão por ali comendo capinha? Estão, estão. Então, essa aqui é a malha, essa aqui é dourada e aquela dali é a balinha. Isso, daqui a pouco a gente vai mostrar. Zé Pedro, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você não quer vida melhor do que essa não, né Zé Pedro? Olha, olha, Samuel, é o seguinte, eu só tenho primeiramente a agradecer a Deus, porque Deus é maravilhoso, né? Então, para que vida melhor do que essa? Hoje você tendo pão de cada dia para comer, então eu devo orar a Deus por isso, não é verdade? Isso mesmo. Então, o que eu pedi a Deus, Ele me deu, pão de cada dia. Eu estou muito feliz, graças a Deus. Hoje aí eu era o cantor do Mundo, mas hoje, graças a Deus, eu estou feliz. Feliz, louvando a meu Senhor, cantando para Jesus, que é importante, né? Então, cada dia que passa, Deus está nos abençoando, cada vez, mano. É uma maravilha. Não é isso? Zé Pedro, eu quero fazer algumas perguntas a você, como hoje o nosso vídeo é mais para entrevistar você, né? E contar sobre a infância, contar como foi a sua inspiração para a música, né? E como tudo aconteceu, como foi que veio essa inspiração para a música, como foi a sua infância? Olha, meu irmão, a minha infância, a minha conversa é uma conversa longa, longa. E o meu testemunho é um testemunho também cumprido, porque é o seguinte, eu comecei a cantar, eu tinha 12 anos de idade, 12 anos. Eu trabalhava para o Cormo, a Pedro Cormo, e a minha infância de me criei sem estudar, né? E nem ter aquela toada. Me criei sem estudar, não sei o que foi colégio, não tive esse privilégio, Só aprendi campear, pega a boa e encaretar, dentro do mato trancado, Passei nem cantar apertado, por dentro da catingueira, Minha escola foi colcheiro, meu professor foi o gado. Então, o meu professor foi o gado, a minha escola foi a capoeira, E hoje, graças a Deus, eu deixei de cantar várias toadas, Estou cantando agora a música Gosp, E graças a Deus, eu estou me sentindo muito bem no caminho do Senhor. Sempre é bom usar o dom, né? Para a glória de Deus, onde visto que a gente preza pelos nossos princípios, né? Nossos princípios cristãs, né? Que é maravilhoso, nosso Deus está sempre nos abençoando. Com certeza. Mas, Pedro, você lembra das brincadeiras de infância, né? Antigamente, tinha várias brincadeiras, Que hoje, as pessoas têm mudado o jeito de brincar, O jeito de se divertir. É verdade. Como é que você descreve aquele tempo? Olha, Samuel, você como um grande filmador do nosso Nordeste, É o nosso Brasil, né? Porque, quando você passa aí, graças a Deus, é turma. Então, é um prazer grande a gente chegar e falar sobre a você, que você é um nota mil. Eu, a minha brincadeira, a minha brincadeira é engraçada, engraçada. Eu não podia comprar um cavalo, entendeu? Não tinha comissão de comprar um cavalo e comprei muito. Comecei a querer logo jumento. Eu tenho um jumentinho. E o jumento era muito, muito... Acuador, acuava. E na hora de montar, meu filho, vou te contar. Na maior, esse jumento saltava tanto. Mas, naquele tempo, é o quê? O jovem, né? Acaba novo. Eu montava mesmo, sem pena, e me danava esporo, e o jumento pulava, pulava. Agora, uma vez, eu lá em cima, levei uma queda ali pela dezenas área. Eu quase quebro o pescoço. Eita, rapaz. Eu passei mais de uma hora e meia, deitado pelo chão, embolando, e o jumento... O jumento que... O jumento que ele mordeu na minha... no meu pescoço. É, rapaz, aqui não. Eu meti os pés, me levantei. Mas, era assim, o negócio da gente era mansa brava, montar burro, montar... Passei vários tempos trabalhando a São Paulo, montando lá, trabalhando na fazenda dele, lancando, batendo pasto. E Deus nos abençoou, e hoje eu trabalho só pra mim, em nome de Jesus. Graças a Deus, eu acho que não tem coisa melhor do que você servir ao Senhor. Maravilha. Não é verdade? Maravilha. Zé Pedro, é um imenso prazer, né? Eu, Xavier e Samuel, estar aqui, junto com você, você contando a sua história. A nossa história nordestina, que a gente preza, a gente guarda isso no nosso coração, a nossa cultura, o nosso jeito de ser. E falando sobre as brincadeiras de antigamente, inclusive nós estamos aqui debaixo de um pé de trapear. Eu me lembro muito bem que antigamente pegava essas frutas, que é uma fruta redonda. É, né? Ela é uma fruta bem docinha também, é comestível. É. E jogava, né? Um no outro, ia aquela brincadeira. Era. Ia pros açudes. Com certeza. A gente ia pros açudes tomar banho e chegava em casa todo... lambreento, posso até dizer assim, todo cinzento, né? Cinzento, cinzento. E ainda, quando chegava em casa, ainda levava uma pizza. Era. Era uma vez mesmo. Uma vez mesmo. Papai tinha uma égua com nome de gastura. E a gente ia pro brejo. O lado do brejo de Cajarana. Papai naquela... O rapazinho, do tamanho do meu neto, João Pedro. E... Zé, vamos embora. Papai pegava panela mesmo. Panela. Vai trocar por farinha. Aquela era uma época. Pelo amor de Deus. Trocar por farinha e feijão. E nós chegava naquelas brejos lá. E... Cheguei uma vez naquela de um cidadão lá, rapaz, que eu não lembro o nome. E o irmão disse, olha, moço, não tem carne não, viu? Eu disse, mas fazer o que, né? Ele disse, mas tem fava. Eu sou louco por fava, olha. Eita, é bom demais. Caramba. Inclusive, nós sempre estamos mostrando as filhas de fava, né? Fava. E... Ele colocou aqui esse pratão de fava. O prato é maior do que eu. Cheio de farinha. E eu disse, meu Jesus, eu ia olhar pra lá pra dentro. Pra ver se vem uma carninha. Mas papai dizia, Zé, come, rapaz. Deixa de... Aí o homem disse, não se preocupe não. Aqui, vê um negócio ali. Vê um negocinho ali pra ajeitar. Pra... Enganar a fava. Meu irmão. Vim um prato desse tamanho. Cadê uma rola assim, vermelho. Eu digo, graças a Deus, Jesus. E veio mesmo tomate. Quando chegou perto, eu olhei. Diga o que era, irmão. Diga assim. Mas não diga que era fruta de palma, não. Era não. Era caju, deixei o caju vermelho. Feita aí rola. Eita, rapaz. Cheio de sal pro cima, eu dando meu dente. Fava. Fava, caju. Caju e fava. Rapaz, e dá certo esse negócio. E eu quase... Eu não engojei, eu engojei, eu engojei meio. Fava com caju. Fava com caju. E hoje, graças a meu bom Deus, a gente estamos aí. Inspirado na Museu Goste. Roupas, roupas boas, sapatos bons, chapéus dos bons. Antigamente, filho da gente, não... Na minha época, na minha época, não existia isso. Era uma camisa do outro mundo e uma camisa de xadrez. Parecia uma toalha de mesa. Hoje, meu querido Xavier Aventuras, hoje você chega, se veste, como se diz, num festival. Ninguém conhece o filho do rico, nem o filho do pobre. Por quê? É tudo de calça de marca, sapato de marca, chapéu cabão de marca. Aí ninguém conhece. Antigamente, ninguém podia. Não era, não era? Isso. Além das brincadeiras de antigamente, as comidas, como a gente, você acabou de falar da comida, fava com caju, aí começa a lembrar das pessoas que, é mais as pessoas antigas, ainda existem pessoas que ainda pegam a fava com a farinha, faz o bolo, tem muita gente que ainda escuto dizer, e muitas pessoas que vão nos ouvir agora, vão achar até estranho, é comer feijão com melancia, com manga. A minha avó gostava demais. A mãe do papai, meduna, a vó gostava de melancia com fava também. Não era comida, pera-se com farinha, entendeu? Mas hoje ninguém quer mais, entendeu? E sem falar que naquele tempo era um tempo difícil, mas se a gente for imaginar direitinho, aquele tempo era um tempo maravilhoso, porque não tinha tanta violência que hoje tem. Não, não, não. Era difícil para trabalhar, para trazer as coisas para dentro de casa, não era? Verdade. Mas tinha muito mais paz. Muito mais paz. Mas hoje, olha, e também você podia, irmão, dormir de portas abertas, meu irmão. Ali você estava tranquilo, você não estava com, não tinha tanta violência nem que agora. Olha, você está dentro da igreja, está com medo de morrer. Verdade. Não é que é dentro? Inclusive, para ir lá em igreja, eu tenho que mandar agora um alô. Pastor Ronaldo, Pai de Senhor, meu irmão, irmão de Jaulo, Pai de Senhor, que Deus abençoe. Irmão Wilson, Pai de Senhor, Pai de Senhor para todos vocês, para as Bíteras de Acre, que Deus abençoe. E cada dia que passe, como a casa de você de glória, como está com vida minha, viu? Já viu, é um prazer grande você estar aqui, viu? Maravilha, maravilha. E a gente vai, o que é gostoso, essa simplicidade de nós nordestinos, porque a gente conversa, começa a falar de um assunto, aí já vem outro, outro na mente. Já comemos o que neste ano? Comemos o que neste ano? Acabamos de comer um docinho de mamão com a agrinha gelada. Tem geladinha, né? Eita, maravilha. A manhã tem mais, tem mais. E a gente começa a lembrar também sobre as panelas de barro, como a gente tem sempre mostrado aqui, as pessoas... Já, já vou lá mostrar ali. Tem aí, tem. Tem, né? Aqui na chagalagem não acaba, não. Nós temos uma panela de barro, que gelo e cozinhar carne. Temos uma panela de feijão e temos uma cuscuzela de barro. Cuscuz de barro, hein? Eita, cuscuz na panela de barro. Na panela de barro. Cuscuz de barro, não. Ô, pai, cuscuz já é bom. E na panela de barro? Melhor ainda. E interessante que a gente está sempre mostrando as coisas da feira, Zé Pedro. E as pessoas, elas têm comentado, elas têm... Lembrado, como muitas pessoas agora estão nos assistindo, estão se lembrando, né? Da infância, né? Das pessoas que hoje não convivem mais, que já estão em outro plano da vida. Isso é maravilhoso. Senti esse carinho. As pessoas dizendo, mas Xavier, rapaz, eu estou me sentindo há 30, 40 anos atrás, vendo essas coisas, vendo essas panelas de barro, vendo essas comidas, vendo o custo de vida aí no Nordeste, que é diferente daqui. Sim, eu também tenho que mandar um grande alô, um grande abraço para Gil. Isso. Que é lá de... Ih, cara, aí São Paulo. Ih, cara, aí São Paulo. Gil é um cabo atestado, viu? Gil é gente boa. Testado, nordestino, né? Gil é nordestino. Gil, Deus te abençoe, cara. Tu merece tudo de boa na tua vida, porque tu sou eclareza. Tu sois um cara que tem um coração maior do que o Brasil. Então, Gil, e quem quiser pitas da boa, procura Gil, porque é dos melhores vendedores de pitas do Brasil. Não só em São Paulo, não, porque Gil, ele... Pra mim, anota mil. Gil, obrigado pelaquela força que tu me desse. E cada dia que passa, um abraço para a sua esposa, dona Patrícia, seus filhos, porque eu tenho certeza absolutamente que cada dia que você nos ajuda, Jesus multiplica o teu ponto cada dia, que nunca vai faltar. E teu celeiro sempre, sempre vai encher. Mandar um abraço também para a mãe de Gil. Isso. Cisa Freitas, minha grande cantora. Cisa Freitas, o cheiro do coração, minha vaqueira, que Deus abençoe. Tá em Cupira? Logo, logo eu tô aí em Cupira. Pra nós comer lá, lá. E vou comer lá no restaurante dela. No restaurante dela. Isso mesmo. Em nome de Jesus, que maravilha, rapaz. Pessoal, nós estamos aqui com o nosso amigo Zé Pedro, aboiador. O aboiador de Jesus, o abençoado. O abençoado. O matuto de Jesus. Onde ele tem CD também. O CD é lançado aí. Se você também quiser adquirir o CDD. Ele vai estar enviando para você. Tá certo, pessoal? Quero mandar também um abraço para... Hein, Samuel? E aí, Samuel? Os abraços. Para todo mundo, né? Que tu tá sempre mandando os abraços aí para o pessoal, né, Samuel? Mandar um abraço para a Zé Perina, né? A Baiana. Acho que ela saiu da Baiana. Acho que ela ainda se premetou dessa natureza, né? A Baiana. Também, Nina também. É... Maria Selma. Dentre outros, eu tô tão alegre com uma coisa dessa que eu tô esquecido. Eita, Sônia Lima. Nosso amigo Lula. Também Rubens. Rubens. Eita, olha, onde nós estamos. Ele é lá de São Bento. Agora tá morando em Maceió. É pra cá, Lula. Eita, natureza gostosa desse daqui. Maravilha. Um ventinho, né, Samuel? E esse cavalo aí? Já dessa carreira aí. Vai andar mais, né? Vai andar mais depois, não vai? Eita, Que maravilha. Essa é a balinha. Essa é a balinha. Essa é a primeira muda. Agora tem a coisa. Batendo esteira, só tem o gado no chão. É. Já tá correndo. Ó, pedindo boi. a cavana. É. Maravilha. E a gente vamos dar continuidade aqui com o nosso amigo Zé Pedro. E aí, Zé Pedro? E esse CD? Esse aqui é o CD novo. Chegou agora. Graças a Deus. CD novo. Esse aqui é o CD mais mais velho, né? É tudo gosto. É o CD gosto. Que Deus tenha nos abençoado. E estamos aí. E o meu neto vai lhe mostrar aí o nome. Tá embaixo do nome do telefone. Isso, pessoal. Já vamos passar o contato aqui do nosso amigo Zé Pedro Aboiador. Aqui nós estamos diretamente de Altinho, pessoal. Altinho é a terra também de vários artistas. O cantor e compositor, instrumentista Jorge de Altinho. Altinho fica aproximadamente 163 km da cidade pernambucana e 36 km para a capital do forró, a princesinha do Agreste, que se chama Caruaru. Certo, pessoal? E olha as músicas de Zé Pedro. Olha. Toma a frente, Jesus. Retira a pedra. Jesus é bom. Meu amigo Jesus Cristo. Meu senhor já vem. Previmento Jesus. Eu vim. Eu vi meu milagre. Olha que maravilha. Glória. E meu filho. O contato para a show é DDD 81 99608 4216 081 99608 4216 Pessoal. Com certeza. Que maravilha. Zé Pedro, deixa eu lhe fazer mais uma pergunta. Onde nós estamos interagindo aqui debaixo desse pé lindo pé de trapear, pessoal. Você que não sabe o que é um pé de trapear, pesquisa aí. Eita, que pode ser que na sua região não tenha esse pé de trapear. O senhor tem CD novo, não? Tenho. Tem. Zé Pedro, essa inspiração ela veio, qual foi a primeira música que você se lembra que você começou a cantar? Música do que? Do mundo? É. É. Eu comecei a cantar a música do mundo, né? A primeira música que eu fiz que se chama a música secular, né? Secular. O álbum secular que eu comecei eu comecei a cantar eu faz tanta música como você. Múcio eu gosto eu não lembro dela, né? Tem muita música. É mais de mil e quinhentas músicas que a gente fizemos e tem uma que é faz tanto tempo, né? Que você já esqueceu aí. Saudade da minha terra. Aí é que é bom. Saudade da minha terra. Foi a primeira música. Era como ela era cantada? Saudade da minha terra que eu nasci e me criei nas batejadas que eu ia por os amigos que eu cantei representando o Brasil e a mulher que eu mais amei Olha aí que maravilha. Eu trabalhei, lutei na infância da meninice vaqueiro sem ter tolice mas a turma cooperou lutei e trabalhei mas Jesus me abençoou Olha aí. a primeira música que eu fiz e já falava de Jesus, né? Já e o resto eu não me lembro mais que é velho velho demais José Pedro conta aí uma experiência a experiência que você passou e que você quer passar para os demais que estão nos ouvindo que estão interagindo junto conosco aqui Olha a experiência só é um só Jesus porque veja bem eu eu não critico quem sou eu para julgar a vida de ninguém não mas a experiência é você hoje quem não tem Jesus ele não tem nada então hoje você com a experiência que eu tenho hoje se a eu com idade de 12 anos que comecei a cantar a toada eu cantar para Jesus para mim tem sido muito melhor porque hoje cada dia que passa Jesus fica mais entendeu? multiplicando a fé a saúde porque não é fácil não de 12 anos para 59 que eu estou agora de 10 de dezembro faz 60 anos não é fácil não é fácil para vencer as batalhas os problemas as trevescites que nós passam os alevantes mas Deus está no barco e quando Deus está no barco o barco não vira não ele toma mas não vira verdade ele pode até balançar pode até balançar mas não vira isso é como a gente sempre diz o barco ele tem que estar em cima da água e não a água dentro do barco não é verdade não é isso ô Zé Pedro para a gente dar continuidade ao nosso bate-papo aqui você está aparecendo eu sei que o pessoal está louco aqui que eu apareça mas o nosso jeito de trabalhar esse aparece de vez em quando de surpresa pessoalmente mas vai aparecer também hoje não daqui a pouco você vai contar um pouco cantar um pouco do improviso que os seus improvisam é sempre no natural vem na hora é uma experiência muito bacana você vem e completa a frase é muito interessante demais você podia contar alguma experiência que você passou algum sofrimento alguma decepção na sua vida olha é sofrimento eu passei minha mãe minha mãe teve 23 filhos minha mãe teve 23 filhos eu sou mais velho eu sou mais velho eu sou mais velho e eu passei irmão Xavier Ventura lutando trabalhando na roça mas meu pai o sustento da casa né pra não ver faltar um puncada ali pra meus irmãos a gente trabalha muito demais então isso aí já é um sofrimento grande né porque a gente nem comeu direito comia era uma luta grande a gente trabalhando na roça tinha de que a gente tinha um bocado mais tranquilo tinha de que tá faltando um pouco mas Jesus nunca deixou de faltar tá entendendo sempre sempre Jesus multiplicava e e a humilhação a gente até hoje ainda sofre né porque a vez tem gente nem Jesus agradou a todo mundo na verdade eu só tenho a dizer a você que tá filmando e a turma que tá nos assistindo que nunca diga que tem uma grande provação diga que tem um Deus que é maior do que toda provação que maravilha isso muitas pessoas que tá nos assistindo agora né isso serve como um incentivo né para que aquelas pessoas elas não desistam dos seus objetivos independente de qualquer situação independente de qualquer adversidade de qualquer obstáculo que venha fazer desses obstáculos como a gente sempre está falando nos nossos vídeos nas feiras livres dizendo faça dos seus obstáculos degrau para o seu crescimento né isso com certeza se quero mandar também um alô um abraço tô com as pernas doendo só sentado quero mandar um grande abraço também para um grande amigo da gente que é um cara que ele nos ajuda e eu ajudo ele e se eu pudesse eu dar uma força grande 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 era badé do corpo badé do corpo irmão um abraço para o Marquinhos seu filho para o nosso amigo Henrique lá ocupida né porque são os caras que é batalhador luta e quero mandar um abraço para toda a turma que gosta de nos assistir principalmente esse vídeo do seu esse vídeo do seu onde passa é show é um estudo e a gente graças a Deus só tenho a agradecer a você a toda a turma e quiser alguma fazer alguma coisa fica à vontade fica à vontade vamos para aquele improviso aquele improviso natural aquele improviso saído na hora quentinho do fundo do baú e o interessante é que ele é Zé Pedro e ele já está ensinando o neto dele a ser vaquero João Pedro é o João Pedro ele disse que já só está boa ele disse que já só está boa Zé Pedro e é? vai pegar o lugar do seu vô olha aí vai tomar estamos dizendo que Samuel vai tomar o lugar do pai que ele vai ser um grande repórter é Zé Pedro e João Pedro é maravilhoso esse incentivo que as pessoas têm nos incentivado é verdade com certeza é muito maravilhoso demais e vamos para aquele improviso e prepara aí João Pedro improviso para ver se sai só começando é? Debaixo da sombra rica Nutrapia faz o show Representa Pernambuco Homem de altos valor Ainda estou um pouco rouco Mas agradeço o senhor Meu querido Xavier Ventura Me diga como é que vai Representa na filmagem Vai viver na Santa Pai Que o mundo só vai prestar Depois que eu não presto mais Quando a gente fica velho A pena começa a endurecer Mas Jesus é poderoso Salva eu e salvou você Faz penos a testa desse Depois de velho morrer Vou tomar uma aguinha Para a garganta melhorar Porque toma aqui na chacra Viemos para improvisar Tem cavalo bom em baixeiro Vou de você passear Oi Xavier Raqueiro meu irmão Um abraço Cheio no coração Eita maravilha Tomando água No caneco rapaz É bom demais Pessoal Nós Gostaríamos de dizer a você Que nós vamos estar Continuando com esse trabalho Vamos vir mais vezes aqui Zé Pedro Com certeza Vamos lá para a sua roça De macaxeira É Uma macaxeirinha com charque É bom demais Quem gosta é quem pai Quem gosta é nosso amigo Gil Eu estava comendo Ele disse Rapaz você me fez Eu ia no mercado Se eu queria mandar um alô para Gil Vou mandar uma proposta para Gil Gil Veja bem Não estou mandando você mandar não Estou só orientando Se você tiver condições E quiser Mandar Um dinheiro Eu comprar Uma vaca Para reproduzir aqui para você Mande Olha aí Que bacana É o seguinte é esse Eu vou explicar como é Como é que Zé quer dizer para comprar uma vaca É o Gil Uma vaca de sorte Para nós dois aqui Eu tenho um compadre Que ele mora em São Paulo O padre Tito O padre Tito veio aqui uma vez Chegou e disse Padre Zé O seu que é o que Vou deixar aqui lembrar Se eu disse Deixa uma novinha Comprou duas bezerras Está mais Comprou duas bezerras E Deixou de sorte Quando ele voltou Com muito tempo Sabe quantos bichos tinha? Diga assim Três Tinha doze bichos Eita rapaz Olha aí Tinha doze Era parindo Ele estava no cio Inclusava de novo Parindo Ia multiplicando Tinha doze Aí pergunto Como é de sorte Zé Pedro A sorte é essa Gil Nós compra a vaca Por dois quinhentos Parida ou por três A bezerrinha Que vem no pé Aí é uma Uma banda de um Que nem de matuto E uma banda de outro A vaca é sua A vaca foi três mil Com a bezerra Aí chega Não tem que vender A vaca para os três mil Aqui os três mil saem Livre é de Gil O que passar dos três mil É que vai achar Se vender por quatro mil É quinhentos mil E quinhentos de Gil Tá entendendo como é Olha aí Que bacana Agora os três mil Quanto ele sai livre Olha aí Tá lançada a proposta E outra coisa Capinha sobrando Aí pega essa ideia Aí cria Aí de repente cria as vacas Aí Gil vem para cavar Fazer um churrasco Eita rapaz Eu tô achando Que ele não vai apenas Comprar uma vaca Ele vai comprar um cavalinho Também Porque ele disse Que tá com vontade De vindo-se embora Para cá Para o nosso nordeste Inclusive tem A família dele ali Em Cupira Lagoa dos Gatos Ali Muito legal demais Olha aí Uma vinha Zé Nós vamos finalizar Esse vídeo É Com chave de ouro Com uma das suas Mais tocada aí Do mundo evangélico Do mundo gospel Né E Maravilha Eu estou Maravilhado Com a sua presença No nosso canal Onde nós Damos a oportunidade Para as pessoas Divulgar o seu trabalho Para as pessoas Amém É sempre um prazer imenso E quem quiser também É Ajudar o nosso amigo Zé Pedro Nós vamos estar também Fazendo também aí Zé Pedro ali Tá precisando também É Dar uma Uma ajeitada ali Na Uma reforma Também na Na baia Né A cocheira tá muito boa Depois nós vamos dar uma olhada Uma mostradazinha depois Nos próximos vídeos Nós vamos mostrar a cocheira Né Fazer uma reformazinha ali Que tá merecendo E nós vamos dar continuidade A esse trabalho Um trabalho social Onde a gente Estamos com o desejo Também Zé De Eu Você A gente se ajuntar um dia Pra gente ir nos lugares Das pessoas mais carentes Ir lá Fazer um vídeo É verdade Mostrar a situação Mostrar É As dificuldades das pessoas E Com o intuito Não de só apenas mostrar Ganhar em cima disso Mas sim É Ajudar Aquelas pessoas Então pessoal Se você quiser ajudar Vamos deixar o Pix aí Na descrição aí Dez contos Vinte contos Que você puder mandar aí Pra ajudar o nosso amigo Zé Pedro Dar uma reformada Né Também Terminar de pagar também O CD Que isso também É verdade Foi dinheiro É verdade Né Teve uma despesa aí Pra lançar esse CD aí E brevemente Vamos lançar o DVD Não é isso? Vamos lançar Eu não já vi o DVD Porque eu não tô em condição Mas quem sabe né Isso Nada pra Deus é gostoso Maravilha Vamos lá E Vamos contar aí A faixa A faixa um Que toda música de Jesus É boa Agora essa faixa um aí É o canal Que É o hino Da minha música É o hino da minha música É Toma frente Jesus Né Isso Toma frente Jesus Do teu batalhão Levanta os fiéis Caído ao chão Não deixa Jesus O inimigo vencer Repreende o pecado E faz o incrédulo crer Eu estava cair Cansado e quase morto Quando o Senhor Tocou em meu corpo E disse Levanta meu filho Vai meu nome louvar Pois não existe morte Onde Cristo está Aí eu cantei Cantei A Jesus Exaltei Exaltei A terra tremeu O inimigo perdeu E a Jesus me entreguei Por isso eu estou aqui Mas é preciso crer Aproveita irmão Abre o teu coração Só farta você Toma frente Jesus Do teu batalhão Levanta os fiéis Caído ao chão Não deixa Jesus O inimigo vencer Repreende o pecado E faz o incrédulo crer Eu estava caído Cansado e quase morto Quando o Senhor Tocou em meu corpo Levanta meu filho Vai meu nome louvar Pois não existe morte Onde Cristo está Aí eu cantei Cantei A Jesus Exaltei Exaltei A terra tremeu O inimigo perdeu E a Jesus me entreguei Por isso eu estou aqui Mas é preciso crer Aproveita irmão Abre o teu coração Só farta você Aproveita irmão Abre o teu coração Só farta você Amém? Amém meu querido E aí? E João? João é lá da água do trono Aí que maravilha João Tudo bom né João? Vamos dar um abraço Para todo mundo aí Para todos os inscritos Manda um abraço Um abraço para todos os inscritos Olha aí Ele tem voz de Um abraço também para Pastor Hugo Um abraço para o pastor Leonardo Para a esposa dele O senhor está juntando agora Eu esqueci o nome dele Tem voz de artista Manda pai para ele também O pai do senhor para ele também É o pai do senhor para o pastor também E todos os ouvintes que estão nos assistindo Amém? Amém Amém Um aboio abençoado aí No ritmo evangélico aí Ritmo gospel Amém Vamos para considerações finais Eu quero agradecer A cada um de vocês que está nos assistindo Cada um Que está interagindo Dando aquele like Dando aquele joinha Compartilhando nossos vídeos Amém Aí a casa é sua O senhor vai para a cama um pouco Onde a gente Gostar os animais E Foi um prazer grande Você estar aqui Porque Cada dia que passa A gente deve se fortalecer mais Na fé Isso mesmo E na palavra Amém Amém Tamo junto e até o próximo Vídeo Amém Aí vamos Interagir junto Isso Tamo junto pessoal Tchau Não vai filmar andando de cavalo não Vamos filmar você andando de cavalo Fica as imagens aí pessoal Tchau 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 Se for É para vender Estão prestando dinheiro O povo desse O povo desse O povo desse pode deixar passar Na fazenda Tchau 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 Bom é o preço Tchau Olha esses dois quentos Dois quentos Dois quentos é de graça não É a pedida do povo Dois quentos Tchau 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 Tchau